Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal é hoje, São Paulo e Botafogo no Manubi, mais de 35 mil ingressos vendidos prováveis que elas são estreia de Rames como titular, além de Beraldo no futebol europeu e grana da Copa do Brasil, acerta a dívida com o elenco e muito mais além de análise e opinião. Então, vambora para o vídeo. 1x0 Botafogo. Botafogo? Eita. 1x0 Botafogo. Tem o jogo do líder, Botafogo e o jogo do time da semana, vamos dizer assim, São Paulo, que eliminou o Corinthians, jogou bem, Dorival e tal. No Morumbi, Arnaldo. Com o time, São Paulo provavelmente reserva, muito mexida, não vai jogar com a turma toda, cavalaria toda. Isso não tem que ser domingo, final da tarde. Essa é uma das questões, o Arnaldo tem dito a frase, agora que o São Paulo é o único time em três competições, ele tem que decidir... Um exagero, duas, né? Não, mas o calendário contém, não é disputando três títulos. Ah, bom. O cara tem que jogar. Ah, sim. Três calendários. Calendários, né? E o Arnaldo diz... Poucos intervalos entre os... O Arnaldo diz que o São Paulo é quem deveria, a tabela agora, os jogos, as horagens... É claro, é óbvio. É, de acordo com o que o São Paulo tem. Não sei se é uma coisa um pouco mais pessoal, mas... É óbvio, né? Quando aconteceu com a frente tripla o ano passado, tem o Flamengo, etc., ele chegou esse ano no Corinthians, é óbvio. É óbvio. Porque o calendário da Sul-Americana, os jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a CBF não tem ingerência, tem que esperar a divulgação. Agora isso é bizarro, né? Essa partida do São Paulo ser a que abre a rodada, sendo que o São Paulo jogou na quarta-feira contra o Corinthians. Não tem o menor cabimento se as 16 horas. Que é o fato de que o São Paulo tem uma campanha indigente fora de casa no Brasileiro. É a terceira pior campanha. Não ganhou nenhum jogo no turno, simplesmente. Não ganhou nenhum jogo fora de casa. E dentro de casa, se ele não ganhar do Botafogo, ele vai pro seu terceiro jogo sem ganhar. Empatou com o Bahia, perdeu do Atlético e aí vai encarar o Botafogo. Perfeito. Se começar a não fazer ponto em casa, não é questão de não ir pra Libertadores. Tá com o Flamengo. É questão... Hã? É que em casa... Tem o Flamengo. Foi fora. Sim. Ah, em casa. Em casa. É que o São Paulo... É questão que daqui a pouco começa a ficar perigo. É claro. E aí pode atrapalhar o desempenho da Copa. E aí você não pode poupar, não pode segurar. Fala. Não, só corroborando aqui. Até o empate com o Bahia, em casa, o São Paulo tinha no Brasileiro a segunda melhor campanha. Como mandante, só tinha perdido pro Palmeiras, tinha vencido os outros jogos. É o que sustentava. O São Paulo só tinha a campanha como mandante, pior que a do Botafogo. É o que sustentava a posição G6. A partir do empate com o Bahia, nós estamos vendo o jogo ali, o gol do Caleri contra o Santos. Na verdade, esse foi o último jogo, São Paulo e Santos, que o São Paulo jogou com o time titular no Brasileiro. Faz tempo pra caramba. Desde então não ganhou mais. Pois é. E não é anunciado, né? A Maria falou, ah, o jogo a jogo do Olivaldo. Não é como o Rogério chegou a dizer no ano passado. Lembra que o Rogério falou, ah, quando a gente perde pro Palmeiras em casa na Copa do Brasil. E ganha... Não, o Brasileiro. E ganha na mesma semana na Copa do Brasil. A gente inverteu e deixou o Brasileiro. O São Paulo fez isso já desde o jogo com o Cuiabá. E não ganhou mais. Aliás, praticamente só perdeu, né? Empatou com o Bahia e com o Flamengo. Pouquíssimos pontos. É verdade que não jogou mal todas as partidas. Contra o Bahia, podia muito bem ter vencido. Mas não venceu. Foi um ponto em vez de três. Contra o Flamengo, estava com a vitória na mão. Foi um ponto em vez de três. Então, essa situação, eu não imagino que ela se modifique em relação a colocar o time alternativo no Brasileiro. Até a volta do jogo da Lidl com a Sul-Americana. Não tem como. Até a parada da FIFA. Agora, uma coisa, acho que é aí que o ponto da Marília. Entre colocar um time misto, como foi em Cuiabá, Levo, Caler e botar um time inteiro reserva. É melhor botar o time inteiro reserva. Por quê? Porque ele foi melhor. O time inteiro reserva estava contra o Bahia, praticamente. Foi melhor. Contra o Flamengo, era o time inteiro reserva. Inclusive o goleiro. Ah, lembrei outro jogo antes. O Lucas lá, né? Contra o Bragantino. Zero a zero em Bragança. O time inteiro reserva, inclusive o goleiro. Não é... Às vezes você coloca, primeiro, que o time inteiro reserva pode ter um conjunto um pouquinho melhor do que o mesclado. O mesclado, o cara que está no time... Ah, opa, não vai com tudo. Normalmente é assim. E o São Paulo, como disse o Dorival, o Marcinho presta atenção, 36 jogadores. Ele vai ter que fazer, como o Dorival fez com o Flamengo ano passado, sem ter o mesmo nível do time reserva. Um time para o Brasileiro até a parada da FIFA. Que não vai ter o Lucas, que não vai ter o Caleri, que não vai ter o Arboleda, que não vai ter o Pablo Maia. É a paciência. O elenco do São Paulo 36 tem que ter um time que tenha vigor e foco no Brasileiro. E bem treinado. E bem treinado. Então, tem que dar ali três, quatro sessões de treino e jogar. A vantagem que ele está mostrando, nesses jogos com times diferentes, é que o time tem um padrão, independentemente de quem vai jogar. Joga mais ou menos da mesma forma. Mas não tem conseguido os resultados, de fato. No Brasileiro não tem conseguido. Olha, a companhia do Botafogo está sendo, acho que... Muito acima da média, estão fazendo um belo campeonato. Tem tudo para que sejam campeão. Mas é jogo a jogo, né? A gente tem que pensar ponto a ponto. Não sei como que eles também vão ser para o resto da temporada. Mas tudo pode acontecer no futebol, né? Quanto para bom, quanto para ruim. E é só jogo a jogo a gente sabendo. Mas eles têm tudo para que sejam campeões do Brasileiro. Para mim é um momento muito gratificante, né? E completar 100 jogos com essa camisa tão pesada quanto a do São Paulo. Acho que vai ser uma marca muito boa para mim. Estar fazendo 100 jogos com a camisa do São Paulo. Não dá para acreditar que às vezes tudo isso está acontecendo. Boa, e a exclusiva então do Pablo Maia. Falando com você ontem, Edu. Nós temos números do jogador do São Paulo. O Edu falando, né? Que ele pode chegar ao seu jogo de número 100 como profissional. E a gente tem a temporada do Pablo Maia. Em 38 jogos foram 3 gols, 2 assistências. 1,7 desarmes por jogo. 6,1 bolas recuperadas por jogo. E duelos defensivos vencidos por jogo. 5,4, Edu. Tenho dúvida se ele vai completar amanhã o centésimo jogo. Porque ele me disse quando cheguei na casa dele que estava estenuado, cansado, com a perna inchada. Mas isso, me escalarem, eu vou. Vamos falar do time, né? O que a gente tem de boa notícia? Luciano treinou normalmente hoje. Ele aproveitou a suspensão para se tratar de um problema. Médico que vinha incomodando. Não era nada sério, mas precisava de um tratamento. Treinou hoje e está à disposição. Estão fora da partida. O Alan Franco seria uma boa opção para a zaga para descansar o Beraldo ou o Arboleda. O Ellington Rato, suspenso. E o Rodrigo Nestor também suspenso. Além, como já disse, o Dorival Júnior. Pensando com a cabeça do Dorival, mas não com muita certeza. Apenas na tentativa. Rafael não deve ser poupado. Já andrei, foi bem contra o Flamengo. Mas tem um tempo bem razoável até o jogo. Então, o Rafael deve continuar. Na lateral direita, a chance grande do Rafinha ser poupado. Joga o Natan. O Diego Costa deve formar dupla de zaga com o Beraldo ou o Arboleda. Ele deve poupar um zagueiro. E na esquerda, não tem muito o que fazer. Só tem o Ellington. Vai ele mesmo. No meio, o Gabi Neves começou no banco. Deve ser titular. Para mim, uma dúvida. Luan ou Mendes e Michel Araújo. E no ataque, é que tem boas opções. Tem o Luciano voltando. Tem o Pato. Tem o Lucas Moura. Tem o Juan. Se ele quiser poupar o Caleri. Se quiser jogar com o Caleri, tem o Caleri. Creio, Glaucia, que o Rames vai estar no banco. Vai entrar, que precisa de minutagem. Mas não acredito que comece a partir da manhã contra o Botafogo. Você falou dessa fala. Bora falar sobre o São Paulo Tricolor. Já conseguiu a grana para quitar todas as suas pendências com o atual elenco. Você vai lembrar que algumas semanas atrás, o São Paulo chegou a completar três meses de direitos de imagem em haver para pagamento de atletas. São Paulo com enormes dificuldades financeiras, sem receita, com problemas de fluxo de caixa, com dívidas, na FIFA, enfim. Esse cenário foi mudando com o avanço do time nas competições. Copa Sul-Americana, o São Paulo nas quartas. Copa do Brasil, o São Paulo na final. E especialmente pela classificação na Copa do Brasil, é que a coisa deu uma mudada radical. São Paulo, pela passagem para a decisão, tem no mínimo 30 milhões de reais garantidos. Esse é o prêmio ao vice-campeão. Se for campeão, em bolsa, 70 milhões. Já a grana com bilheteria por conta do jogo contra o Corinthians, diante de mais de 62 mil pessoas. Receita bruta de 8 milhões e meio de reais. A renda líquida ficou em 6 milhões e 900 mil, já tirando todos os descontos. Esses 6 milhões e 900 mil serão utilizados quase que na integralidade para pagamento desses direitos de imagem atrasados. Os 30 milhões de reais que devem ser depositados pela CBF em breve, tanto para o Flamengo quanto para o São Paulo. também essa grana será destinada a quitar essas pendências com o Elenco. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você falou em 7 milhões de renda líquida, mais 30 milhões para zerar as pendências com o Elenco. É tudo isso? Não, é menos. São Paulo com 3 meses de direitos de imagem, tem algo na casa de 12 milhões, ou tinha, né? Algo na casa dos 12 milhões de reais em aberto. Parte dessa grana já havia sido quitada anteriormente. Restam menos do que isso. E o São Paulo garante já ter o dinheiro para equacionar os seus problemas. Outras informações sobre o Tricolor. 35 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Botafogo. Nesse final de semana, no Morumbi, jogo em que o São Paulo deve ter time reserva. Entre as atrações, Rames Rodrigues, começando como titular, vai ser sua estreia no Morumbi. E a estreia também desde o início de uma partida. Já o Wellington, lateral esquerdo, que jogou contra o Corinthians, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes. Seleção Olímpica vai se preparando para a competição na próxima temporada. Nem com ninguém do staff do Beraldo. Não houve nenhum tipo de comunicação, nem informal, nem busca de informações. Sabe aquela coisa assim, vou dar uma sondada aqui para saber, será, custa quanto? Será que liberaria agora? Nada disso, absolutamente nada. Tudo no campo especulativo. E aí, quem está no dia a dia com o Beraldo, também foi muito nesse caminho, de que o Beraldo é um jogador muito valorizado. É um jogador que desperta muito interesse, de vários clubes que consultam, mas que nesse momento não há nada oficial, ou não há nenhuma conversa em curso para uma possível proposta nesta janela ainda, ou na próxima janela, que é a janela de meio de ano na Europa, fim de ano aqui no futebol brasileiro. Então, assim, não há nada nesse momento sendo desenhado ou trabalhado para uma saída do Beraldo. É claro que lá no final da temporada, aí é uma outra situação. Ah, mas o André falou lá atrás. Calma, o que eu estou falando hoje é assim, se existe alguma conversa neste momento em curso. Neste momento não há nada em curso, isso eu posso garantir para vocês. O que eu consegui apurar, traz muito assim essa coisa da especulação, o pessoal de scout do Mônaco. E aí o pessoal de scout do Mônaco vai no Morumbi, vai em Itaquera, vai no Allianz, vai no Maracanã. Essa galera fica trabalhando e fazendo scout dos jovens jogadores. E o Beraldo é muito bem avaliado. Só que o Beraldo é muito bem avaliado nos scouts do Mônaco, do Paris Saint-Germain, do Real Madrid, do Barcelona e de outros clubes, clubes ingleses. Então, assim, é uma situação que é natural esse movimento de mercado. Quando você pega lá o scout, é o trabalho do scout pegar bons números e fazer relatório. Então, isso não quer dizer que o cara está sendo procurado ou que está tendo algum tipo de negociação. Para virar a negociação, tem que ser um caminho muito longo a ser percorrido. Então, torcedor de São Paulo, fica tranquilo. O Beraldo não vai sair nessa janela. Agora, até o fechamento da janela europeia, não vai sair. É um pedido do Dorival, é uma premissa da diretoria. Claro que no final do ano é uma situação completamente diferente. Vai depender do que o São Paulo vai lograr e conquistar até o final dessa temporada, que é uma temporada que se desenha promissora. Aí sim a gente vai ter uma situação completamente diferente, certo? São Paulo terá uma novidade no seu time, titular contra o Botafogo, nesse sábado em que eu e o Arnaldo estaremos lá no camarote do Morumbi. Rames Rodrigues será titular do São Paulo Futebol Clube contra o Botafogo. Bom, a pista tinha sido dada pelo Dorival na coletiva pós-Corinthians, né? Quando perguntado sobre o Ramos Rodrigues e o não aproveitamento dele no jogo contra o Corinthians, ele já tinha dito assim, possivelmente iniciar. E isso foi confirmado no treino desta sexta-feira. Aliás, o único treino do São Paulo para o jogo contra o líder do campeonato, né? O São Paulo pós-catársico contra o Corinthians teve folga geral. A galera deu uma descarregada. Treino nesta sexta-feira, 11 da manhã, com a definição da equipe, com o Ramos Rodrigues como titular. Era uma possibilidade. E agora, com as três frentes confirmadas... Virou a realidade. São Paulo na final da Copa do Brasil, nas quartas da Copa Sul-Americana e também no Brasileiro, precisando se recuperar, a tendência é que o São Paulo tenha um revezamento de jogadores, sobretudo no Campeonato Brasileiro. É o que vai acontecer. Já vem acontecendo, desde o jogo com o Cuiabá, mas agora talvez se torne uma rotina ainda maior. Lembrando, né, Tino, que o próximo jogo do Brasileiro, do São Paulo, depois do Botafogo, é contra o América, no domingo às 16 horas na Independência, depois do São Paulo ter voltado de quito de madrugada na quinta-noite. Então, contra o América, o São Paulo também só vai treinar uma vez. Jogo e jogado. Então, o Brasileiro vai ficando nessas situações. Além do Ramos, o São Paulo terá outras mexidinhas na equipe para o líder do campeonato. Aqui tem que ter um terceiro elemento, né, que faça mais o trabalho sujo. O atacante que faça o trabalho sujo. Normalmente é o Rato. Eu não acredito que o Rato, depois daquela monstruosidade contra o Corinthians, ele joga, ele joga o tempo todo, praticamente o tempo todo, eu acredito que vai o Juan, que é quem faz o... Faz o trabalho sujo, exatamente. Não fez contra o Flamengo, né? Aliás, quando a galera critica o Juan, lembre bem. Ele faz um trabalho sujo grande ali. Pedro Almeida, Dorival tem que pôr reserva e não misto até setembro. É... Não sei. Eu tenho pavor de morrer com o mico na mão. Sei lá, Arnaldo. Mais uma vez, né? O time do Alexandre Rego aqui, olha, é bem possível. É que tá, né? Tem umas situações, o futebol é... Por exemplo, aí já tô entrando na parte de trás do time. O... Alain Franco, que fez uma excelente partida contra o Flamengo, tomou o terceiro cartão amarelo naquele jogo. Eu nem tinha me dado conta, porque o Rato deu tanto cartão amarelo pro time do São Paulo, e estavam em vários reservas, que o Alain Franco foi suspenso, eu nem tinha me dado conta. Pra mim, eu tava crente que a dupla de zaga seria formada, como o Alexandre Rego falou, o Diego Costa e o Alain Franco, que foram muito bem contra o Flamengo. Então, o Alain Franco tá fora. Então, o Dorival vai ter que utilizar o Beraldo e o Arboleda. Provavelmente o Arboleda, né? É, o Arboleda nem tinha ido pro Rio, ele tem sido mais preservado, inclusive de concentrações e viagens, né? Então, possivelmente o Arboleda jogue entre os dois, e aí forme a dupla de zaga com o Diego, né? Então, o Alain Franco é uma baixa, e aí a outra questão era a lateral esquerda, né? Sem o Caio, tem o Wellington. O Wellington sentiu o câmbio contra o Flamengo, teve que entrar o Rai Ramos improvisado. Você lembra o que aconteceu, né? Sim. Então, pra jogar em casa contra o Botafogo, como o Patrick continua machucado, só tem o Wellington de lateral esquerdo mesmo, né? Então, o Wellington tem desde que o Wellington vá também pro jogo. Nós estamos formando o time, certo? A gente já falou que ou o Arboleda ou o Beraldo vão jogar, que o Wellington vai jogar, que o Araújo vai jogar, que o Rames vai jogar, que o Luciano vai jogar, então não vai ser um time fraco. Já dá pra perceber. O Juan vai jogar, não vai ser um time fraco, né? Uma coisa que a gente precisa perceber agora, a gente martelou esse negócio pra caramba. Ah, o elenco do São Paulo é limitado, o elenco do São Paulo é limitado, o elenco do São Paulo é limitado ao longo do tempo aí. Bom, agora chegaram o Rames e o Lucas. Muda, primeiro que muda o poder do time. Essa é uma questão. E a outra, quando você fala limitado, mas ele é grande, cara. Tem 35 caras lá. Tem 35 jogadores no elenco do São Paulo. 36, sei lá quantos. Compara com o Palmeiras, tem 25. Então o elenco do São Paulo é grande. Então é possível formar sempre times que não sejam pra rifar jogo. Esse é o meu ponto. De jogar com o pai e tal, mas não rifar. Tem muito jogador. Em quantidade, isso que eu quero dizer. Danilo Krautchuk. O segredo agora é dosar e preparar bem os principais jogadores. Caleri, Lucas, Maia, Beraldo e Arboleda, por exemplo. O resto dos jogadores são importantes, mas com o ritmo de jogo, todos podem ajudar nas retas finais. Todo mundo vai se matar em campo agora. Então, é um pouco o que eu tô falando, Danilo. Mesmo quem é reserva, como o elenco do São Paulo é muito parecido, tirando um ou outro jogador, sai um, entra outro. Por exemplo, o Beraldo e o Diego. São zagueiros de características diferentes, mas parecidos, vai. Não tem uma queda enorme quando um entra o outro. Até o Alain Franco, que melhorou bastante. Quando sai o Alisson, entra o Neves, ou vice-versa, muda a característica, mas não são jogadores muito diferentes. É isso aí. Essa é outra alteração. Nós estamos completando o time. Vamos fazendo que nem o quebra-cabeça, depois a gente sai. Neves, que vinha sendo sempre o reserva, entrando durante o lugar do Alisson, deve começar o Neves e deve descansar o Alisson. Araújo e Nestor, Neves e Alisson, você troca, mas você não tem uma queda vertiginosa. Não, mas eu acho que o Donival, até pela situação de muitos jogos sem vencer no Brasileiro e pegar o líder do campeonato, ele, na medida do possível, está colocando o melhor time. Então, repetindo, um goleiro, Jandrei e o Rafael, Natan, Diego, Beraldo Arboleda e o Wellington, Pablo, porque a vez que ele arriscou e botou o Thales, deu no que deu contra o Galo. Acho que ele não vai botar o mais leve. Pablo, Araújo e Neves. É o ataque que a gente já tinha até previsto. É Juan, Luciano e Ramos. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. É, vamos começar aí por muitas notícias. Vamos começar, acho que a grana que entrou, 30 milhões, mas o dinheiro da renda que líquido deu 7 milhões nas mãos de São Paulo. Isso sem contar que você tem as vendas dentro do estádio. Então, assim, o São Paulo é uma grana que compensou aí e muito as dívidas, as perdas. E o título da Copa do Brasil ajudaria muito para você fechar bem o balanço, já que você não vendeu nenhum jogador e você teria que vender jogadores e tal. Tinha uma meta lá que o São Paulo está meio longe dela. Porém, você ainda teria final em dezembro depois dos campeonatos para vender jogadores, né? E o Beraldo é o number one, é a bola da vez aí para ser vendido porque é um futebol muito bom do zagueiro. Um zagueiro que defende bem e principalmente sabe sair jogando, né? Não tem um jogo aéreo tão forte como o Arboleda, por exemplo, o próprio Diego Costa, mas ainda assim tem uma qualidade acima da média de zagueiros da idade dele e principalmente que estão atuando no futebol brasileiro. Então, não esperem nada menos do que os clubes europeus vindo atrás do Beraldo não agora para a janela do meio do ano por motivos óbvios, né? O São Paulo está em uma final de Copa do Brasil, está em uma quarta de final da Sul-Americana de disputa, ainda tem chance nessas duas competições. O brasileiro é bem mais difícil, a gente pega hoje o líder do brasileiro aí que está a anos luz da nossa frente e da frente dos demais. Então, assim, mas assim, não esperem no final do ano teremos vendas. mas o São Paulo a nível de defesa tem boas reposições já, né? Diego Costa, Alan Franco, só que o Alan Franco para esse jogo está fora por causa de cartão, Arboleda, Ferraresi voltando a treinar, o Belém, quem não se lembra do Belém? Belém jogou um jogo como o titular foi contra o Bragantino com as reservas e foi o Belém em campo, né? E o Valsi que voltou do Juventude ainda se recupera e torçamos para que volte a jogar o futebol que ele jogava antes da lesão aí, né? Então, assim, boas notícias apesar disso, né? A perda do Beirado acho que vai ser inevitável, o Pablo Maia possivelmente também, mas são coisas para a gente falar no final do ano. Se Deus quiser, com alguma taça na mão, melhor ainda se forem com duas, né? E falando ainda mais, São Paulo, a prova de escalação é um time que pode jogar, né? O Edmonton já reclamou que estava saindo com as pernas cansadas, o Kaleri também depois do jogo contra o Corinthians, o Pablo Maia falou que estava com as pernas pesadas também. Assim, acho que esses jogadores dificilmente estarão na escalação, né? E aí você deve começar com o Rafael ou o Jandrei, né? O Jandrei é uma gente participa dos jogos aí agora, né? Na lateral direita o Natan, na defesa o Arboleda junto com o Diego Costa, porque como eu disse, o Alon Franco não tem condição de jogo, tá amarelado e o Beraldo já jogou o último contra o Flamengo, então deve ter essa esse revezamento. Na esquerda vai ser o Edmonton, coitado do Edmonton, né? Porque o Patrick está machucado, o Carl Paulista já voltou a correr em campo, mas está se recuperando. E aí no meio campo seria Mendes, Gabriel Neves, Michel Araújo e aí na frente Rames, Luciano e o Juan. É isso, gente. E é um bom time se você pensar no papel. É um bom time. você deve ter alguns titulares à disposição no banco de reservas, né? Mas para entrar durante a partida se houver necessidade. Você vai começar com essa equipe aí, cara. Vamos falar a verdade. É uma boa equipe. Nome a nome. É uma boa equipe. Entendeu? E você pensando que os caras estão voltando agora, é muita opção. São Paulo tem opção. Se você pensar ainda que ficar no banco Luan, Pato, cara, tem nomes ainda que estão no banco que podem entrar e podem ajudar. Então assim, acho que São Paulo está bem servido e vai pegar um adversário duríssimo com a estreia Diego Costa que é um baita atacante. O Tiquinho Suá está machucado. E eu repito já em diversos vídeos atrás, esse adversário aí pode ser o Botafogo de hoje pode ser nosso adversário se os dois passarem para as semifinais da Copa Sul-Americana. Entendeu? Então é bom é bom aí jogar já ficar de olho nos caras. Time enjoado, time arrumado. É forte coletivamente como o São Paulo. E teve uma semana se preparando de boazinha. Então, diferentemente do São Paulo que sai de uma batalha contra o Corinthians, joga contra o Botafogo e viaja para a Quito onde vai jogar na altitude contra a Lidu. São Paulo normalmente em Quito não vai bem não. Veremos como é que será. Veremos. Mas o Dorival é o mister aí, né? Copas, né? Então, tomara que continue assim. Então é isso. Eu acho que o Morumbi vai ter mais de 40 mil pessoas com certeza. O São Paulo não deixa de apoiar nunca. Agora vai ser um jogo ali que o São Paulo precisa de três pontos porque ele não pontua fora de casa, né? Porque quando pontua é um empate porque ele não vence fora de casa. Então, assim, é um jogo duríssimo e que o São Paulo precisa vencer porque já está em algumas rodadas sem vencer, né? Desde o jogo contra o Cuiabá, né? Na verdade, desde que o São Paulo começou a voltar como o Pai Parnalto falou, esse lance do time misto, o São Paulo não tem pontuado. Então, assim, é difícil. É um jogo duríssimo contra o time que perdeu só duas vezes o campeonato, entendeu? Então, vamos ver, vamos ver. Primeiro turno, o São Paulo fez um jogo muito mais ou menos mais melhor que o Botafogo. O Botafogo ganhou um cruzamento no final do jogo ainda com o Rogério Senne, né? E ali todo mundo achava que o São Paulo nossa, perdeu ali pontos e hoje o Botafogo é o líder do campeonato de parada, né? E hoje a coisa se inverte, é um adversário dificílimo. O São Paulo vive um bom momento, o São Paulo precisa pontuar, de preferência com vitória, até porque, assim, a gente tem que focar nas copas, não pode esquecer o brasileiro, né? 45 é o mínimo, né? Pois você ganha com o São Paulo pode mais. Então, assim, é isso, boas notícias, só para fechar, novamente, com relação à questão de dinheiro, cara, São Paulo tem tudo aí para bater metas e mais metas, lembrando que a gente fala em 70 milhões de Copa do Brasil, mas você tem ainda a renda do jogo contra o Flamengo e tem rendas ainda de quartas de sul-americana e se Deus quiser de semi e tudo mais, né? E patrocínios que vêm sempre pontuais em finais, né? Quem não se lembra aí da LG, né? Que patrocinou o São Paulo, por exemplo, na final sul-americana. Então, assim, o São Paulo é caminhando a bons passos e se Deus quiser esse ano, sai mais um titulozinho para a gente e a gente acaba com essa zica aí e esperamos aí que o São Paulo volte ao caminho dos títulos ou ao menos o caminho de disputar títulos, né? Voltar aquele São Paulo temido e que a gente comece a ver que a imprensa está incomodada, né? Porque o São Paulo incomoda muita gente, né? Mais de 20 milhões de torcedores aí felizes, satisfeitos e esperançosos que esse ano aí a gente possa conquistar mais um título e botar pets de botar estrelas aí na nossa camisa tricô. Então é isso, pessoal. Aplicativa boa para o jogo de hoje apesar de ser um time misto apesar de ser o Botafogo e o Rio do Campeonato de São Paulo tem condições é jogar aquele futebol, né? Marcação, pressão criando oportunidades e você vai ter um cara que é fora da curva apesar de não estar fisicamente no seu melhor momento mas o Ramos Rodrigues, né? Se der espaço o cara é enjoado e vamos ver, vamos ver estou na expectativa que o Ramos Rodrigues pode vir e ajudar bastante o São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias nas novidades do São Paulo Futebol Clube não deixe de se inscrever no canal ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores um ótimo sábado a todos um ótimo jogo a todos se Deus quiser comentário é tricolor e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo faz a sua inscrição no meu treinamento ranqueamento de vídeos no YouTube o pulo do gato que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisa aparecer. Sim!